Não! Não, mano! Mano, mano, mano! É a gente quatro? O quê? É isso que Incópolis se tornou depois que o caos venceu? Não, mano, mano! O que é isso? Mano! Mano! Mano, eu tô tremendo, velho! Oh, não, mano! Você tá de brincadeira! Não! Mentira, eu não acredito! E o Master Bikini, velho! Oh, mano! Mano, moço! O que é isso? Mano, você tá de brincadeira! Mano, você tá de brincadeira! Mano, você tá de brincadeira! Você tá de brincadeira! Você tá de brincadeira! Você tá de brincadeira! Você tá de brincadeira!